Galera, hoje nós viemos aqui para a família mais feliz de todas, ou não? Ó, agora que eu te prendi nesse cantinho, você vai me explicar. Cadê o pão-pão? Gente, por que vocês estão olhando para mim? Cadê o pão-pão, Gatão? Cadê o pão-pão? Você escondeu ele! Eu vou correr para o elevador! Gatão, você precisa contar para a gente! Ninguém vai me pegar, eu vou entrar no elevador muito rápido! Não, a gente vai atrás de você! Tchau, tchau, tchau! Está todo mundo aqui, Gatão. Então, galera, eu tenho um segredo para contar para vocês. O pão-pão veio para cá. Como assim? E ele não voltou. Ele não voltou, ele veio para cá e não voltou, galera. Você não disse que você tinha mandado ele dentro de uma privada, e depois tinha apertado o botão da privada? Então, não fui bem eu que fiz isso. Ah, não! Tá, vamos acordar, gente. Feliz. 18 de agosto de 1979, às 7... Pão-pão, eu voltei, pão-pão! Calma, Gatão, volta aqui! Dudu, eu vi coisas, Dudu! Ah, não viu nada, é mentira! Eu vi coisas, Dudu, você não está pronto para ver essas coisas. Rafinha, fofinho. Vamos explorar a casa aqui, gente. Abre a porta! Toma cuidado, fofinho. Tem que falar toque, toque, toque. Ai, a arma! Eu estou vendo as coisas de novo. Quem que deu jump scare? Galera, vamos embora daqui. Esse lugar não está muito legal, não. Vamos achar um pão-pão logo? Ah, meu Deus do céu! Por que eu estou fazendo... Eu tenho medo! Pão-pão! Calma, gente, precisa ir atrás do pão-pão. Pera! Gente, a tia pêndula não está ali. Meu Deus do céu! O que aconteceu? Dá para interagir com ele. É melhor não acordá-lo. Meu... Sai de perto aqui. Ai, que fedor! Ai, que nojo, tá? Cozinha. Para onde será que fica a cozinha? É para cá. Vamos logo, gente. A gente tem que achar o pão-pão embora daqui. Oh, meu Deus do céu! Ah, tá. É só a nossa mãe, calma. Essa não é a Tia Shimoni, não, gente. Por quê? Não é ela, sim. Não é a Tia Shimoni. Não é a Tia Shimoni, sim. É, sim. Olha o gatão, está tudo certo. Você está doido, gatão. Como que é a Tia Shimoni, Dudu? Cadê a tatuagem dela? Gatão, senta aí. Espera aqui. Você sempre quer destruir coisa e do nada você ficou tão medrosa assim, gatão. Vocês não estão prontos para ver isso. Não é nada demais. Tá, vamos chamar os nossos irmãos. A gente tem mais irmãos, né? Onde será que ficam os nossos irmãos? Cadê os nossos irmãos? A porta círculo está trancada. O que isso significa? Será que é lá que o pão-pão está? Eu acho que pode ser, viu? Ó, galera, eu acho que encontrei o quarto dos nossos irmãos. Ah, onde vocês estão? Ah, encontrei. Oi, Isaac. O que eu disse sobre bater na porta? Ah, que fofinho. Não precisa sempre bater na porta. Ele está brigando com nós. Você acha ele fofinho? Mãe disse para vir comer o café da manhã. Café da manhã é importante. Devemos ouvir a mamãe. Comer é bom. Contar a irmã Lili. A irmã Lili fica aqui. Oxi. Oi, Lili. Bom dia. Cadê o gatão? Ai, que fofinha. Gatão? Gatão? Ah, não. Não vai falar. Gatão! O que é que está acontecendo? Gatão! Rafa, onde você estava? Tá, se senta aí, gente. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Oh, você roubou minha cadeira. Esse é o meu lugar. É minha cadeira. Minha cadeira. Tá bom, gente. Vai brigar por causa de cadeira. Essa é minha cadeira. Essa é minha. Que sua cadeira? O quê? Ah, essa daí a mamãe vai trazer a comida. Gente. Ué, cadê? Não estava do meu lado agora? Eu estava. O que aconteceu? Agora está muito bom, não, gente. Está muito estranho. Ai, eu estou com medo. Comer juntos é bom. Cadê a comida? É o vento. Eu acho que o Mark dorme no porão. O porão está sempre tancado. Portas tancadas são interessantes. Eu me pergunto por que ela está tancada. Não queria saber. Ah, mamãe! Agora ela está com a comida? Oh, bacon com ovo. Vamos com bacon. Eu vou comer tudo. É bacon com ovo. Calma, gatão. Não coma ainda. Eu vou comer tudo. Ela está falando com a gente. Espera. Mamãe, eu estou com fome. Como é que nunca vemos Mark? É... Nós estamos falando de Mark. Entendido? Gente, que é Mark. É engraçado que mãe é entre aspas, né, gente? Isso está estranho. Eu falei para vocês, não é de shashibone? Não, mas ela está igualzinha. Meu Deus, shashibone. Brincar é divertido. Mamãe não gosta quando não terminamos a comida. Eita, quem comeu? Nossa! Comeram o prato junto? Tá, vamos brincar e ser feliz, gente. É, eu adoro brincar, mas esse bicho está perdendo. Eu acordei ele. Por que você fez isso? Eu não sei. Dudu, por que, Dudu? Tá, a gente voltou para o quarto. Tá, vamos brincar agora. Ué, pera, a gente está curioso. Está de noite, Dudu. Está de noite. Gatão, mas cadê o pão-pão, gato? Está nesse lugar, Dudu, te falo. Aonde nesse lugar, gatão? Eu não sei, ele correu e fugiu e sumiu. Eu vou me esconder. Ele fecha a caixa para a gente se esconder. Nossa, eu nem estou vendo vocês três aí. É claro, você não fechou a caixa, só foi. Vamos limpar o quarto. É, eu vou fugir. Vai lá. Eu vou fechar as janelas, gente. A gente tem que limpar todos os brinquedos. Pronto, agora sim. A porta abriu. A mãe entrou. A mamãe. Parece que vocês se arrumaram. Mas por que a porta abriu se a gente está em agosto? Não trabalho. Que piada ruim, gatão. A gente tem que se esconder. A gente não pode se esconder. A gente tem que ir atrás do pompom. Gente, eu vou embora daqui. Eu não estou gostando. Procure para encontrar a chave do porão. Gente, eu achei o porão, mas eu não achei a chave, não. Eu não sei se é uma boa ideia. A gente vai ter que se separar para encontrar a chave. Pode ser que a chave esteja lá em cima. Vou lá, gente. Ah, eu estou vindo aqui em cima também. Galera, eu acho que deve estar aqui nesse lugar. Se parmente rumo, deve ser a sala. No quarto da Lili? Não, mas não está aqui. Gente, ela tem a chave do porão por aqui. Gente, essa porta é a porta do coração. Será que ela abre? Não abre. Não abre. E agora, galera? Onde que está essa chave? Eu vou desesperar. Claro que tem. Você não vai subir tudo. Fala abaixo, fala abaixo. Desculpa. Você não viu a gente. Você não viu a gente. Nos filmes sempre tem que se separar para a gente conseguir encontrar alguma coisa. Mas daí sempre dá ruim. Como se separa? Não, não dá ruim, não. Você está doido. Vamos ver. Ó, cada um vai para um lado. Dudu, se desse ruim, se desse ruim não acontecia em todo o filme, Dudu. Exatamente. Está vendo só? Ele está acordado, gente. Eu acordei ele. É, ele. O tio está acordado. Será que você chega perto da ruim? Não. Só está fedendo. Galera, onde que está essa chave? Meu Deus. Mão is not here. Será que tem coisa boa na geladeira? Eu estou com fome, velho. Cadê? Não tem nada. Acabaram com tudo. Não tem nada. Galera, não cozinha. Não tem nada. Nossa, as irmãs comeram tudo. Será mesmo? Cadê a mãe? Gente, onde que está essa chave, gente? A gente está perto da cozinha. Vocês estão me deixando com medo, gente. Eu acho que a chave deve estar por aqui. Está aqui a chave, gente. Achou? Boa. Peguei. Boa, vamos lá. Vamos lá, vem, 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 gente. É a chave do círculo. Galera, será que está acerta a gente que está fazendo isso? É do círculo? Espera aí, a do círculo é perto do nosso quarto. Volta, volta. Vem cá, Rafainha. Cadê o Dudu? Aqui, vem aqui. Eu falei que ia dar certo a gente se separar, está vendo? Está vendo? Eu avisei também, mano. Mas o Dudu insiste. Eu abri a porta, e agora? Calma, Galera, não tem nada. É, não tem nada. É só o armário. Ai, gente, do céu. Tem que fazer um parkourzão aqui. E aqui tem a chave do coração. Ah, a chave do coração é no quarto dos pais. Calma, eu consegui já. Peguei. Boa, Dudu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É do coração lá em cima. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Aí, boa. É para ir? Gente, espera. Vocês estão muito rápidos. Mas tem que ser rápido. Se a mamãe voltar, vai dar ruim. Mas eu estou ficando para trás. Eu estou ficando para trás. Eu estou usando as pernas. Gente, será que a mãe vai estar dentro desse quarto do coração? Não, mas eu espero que o pompom sim. Eu espero também. Eu vou abrir. Abre de sésamo. Ai. O que é isso? O que está acontecendo nesse lugar? Cuidado, não encosta nessas sombras, não, galera. Que medo. A chave está aqui. A chave está aqui. É o Mark. Hã? Como assim? Quem é o Mark? Tem uma chave aqui, ó. O Rafa pegou. É a chave do porão. Vamos lá no porão agora. Vamos. E está tudo escrito Mark, Mark, Mark. Vamos embora, vamos embora. Rápido, galera. O Mark não era o nosso irmão? Não, o nosso irmão é o Zaque. A gente não fala sobre o Mark. Vai, abre o porão aí, Rafa. Essa é a última porta, galera. Eita. Mas não tem nada aqui. Gente, não tem nada aqui. Ué? Não tem nada aqui. Eu sinto muito? Eu sinto muito, mamãe. Por que eu sinto muito, mamãe? Desculpa, eu não é feliz. Galera, por que a gente tem vida? Ah, não, galera. Ah, não. Isso não está legal. Galera, vai devagar. Que lugar é esse? Por que tem um bicho me olhando? Gente, tem um tiozinho aqui. Onde? Você está bem, moço? Galera, tem uma armadilha. Cuidado. Na onde? Meu Deus, é uma armadilha mesmo. Não pisa não, não pisa não. Cuidado, Rafinha. Não pisa não. Galera, vem e me segue. Gente, olha o tamanho desse buraco, velho. Olha isso. Nossa. Não, eu acho que o Pompom não foi para lá, né? Galera, eu acho que foi para cá. O Pompom veio. Será que ele deixou essas setas para a gente achar ele? Cuidado com a armadilha. Está por aqui, gente. Pode ser. Me segue. Olha, tem muita armadilha. Caraca, que lugar é esse? Ai, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? A ponte. Galera, corre. A ponte vai cair. Corre. Corre, corre, corre. Corre, Rafinha. Vamos, vamos. Vamos passar daqui. Ah, estamos seguros. Boa. Tá, mas tem três lugares agora. Para onde que a gente vai? Eu acho que a gente tem que vir para cá, não é? Eu não sei. Eu vou tentar abrir essa porta. Não, está trancada. Então a gente tem que ir para as outras. Essa aqui está aberta. As duas estão, galera. Vamos junto, vamos junto. Ó, vamos fazer o seguinte. Não, Rafa. Deixa que eu vou com você, então. Galera, um parkourzão aqui. Ai, que susto. É um parkourzão e o Marco está pedindo. Corre. Gente, Rafa, volta, volta, volta. O que está acontecendo? Está tudo bem aí, Emily? A gente viu um bicho. Só calma, está tudo tremendo. Corre. Está para onde que ele aqui? Gente, não está tudo bem, não. Não, não está nada bem. Está nada, nada, nada bem. Está onde que a gente está? Aqui, vem para cá, Rafa. Aqui. O que vocês estão? Nossa, mas é muito difícil. Galera, tem uma porta aqui. Vem, vem, Dudu. Vem, atravessa aqui. Eu estou chegando, gatão. Espera. Cadê eles? Cadê a Emily? Cadê o Rafinha? Calma, calma, eu estou chegando. Vem, galera, rápido. O Rafinha está vindo. Falta a Emily. Ai, socorro. Espera aí. Você abriu a porta e criou um caminho novo. Vem, Emily, vem. Estou chegando. E aqui tem um pedaço de chave. Ai. Black Square Key. Calma, sou só eu, velho. Você está vendo coisas? Por que vendo coisas? Como assim? A gente vai ter que voltar? Sim. Ai, pelo que parece sim. Ah, não. Eu estou escutando alguma coisa. Eu também. Eu também. Galera, a gente tem que ir para o outro lado agora para pegar o outro pedaço da chave. Aqui, o Playroom. Deixa eu tentar abrir com a sua chave. Tá. Ainda não deu. Playroom. Ainda não dá. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o outro lado. Rafa, você acha que é legal? Olha o lugar onde a gente está. É Play. Ah, é aqui a chave. Ah. Está muito escuro. Não consegui. Por que a porta fechou? Meu Deus. O que é isso? Eu não quero jogar com você, não. Eu não quero, não. Eu também, não. Rafa, por favor, me fala que você trouxe um Titã Skip de seu no bolso. Você está aqui pelo seu irmão, não está? Não, é pelo Pompom. A gente está pelo Pompom. É pelo Pompom, seu pendorreiro. Não minta para papai. Ele é o pai? Ele é o papai? Não. Gente. Gente, esse não é o Biano. Eu prometo que eu vou cuidar de você. Sem cuidar, você não é o Biano. Eu vou dar a chave para a minha sala de jogos, então podemos jogar juntos. Ae, agora sim a gente está conversando. Mas a mão dele, rapaz. A mão dele. Pode mandar. Manda aí para o pai. Manda, vai. Peguei. Pô, vamos embora daqui. Agora é para o Playroom, né? Não sei se foi uma boa ideia a gente ter vindo aqui, gente. Eu também acho que não. Mas o Pompom, galera. O Pompom vai... Eita. Eu acho que deixei cair algo. Deixou sim, cara. Vou pegar para você. Gente, ele deixou o chão cair. O que? Ele foi lá pegar o chão? Olha o tamanho da mão de bicho. Ele pegou... Ai. Rápido, rápido. Tá, só vamos a ajeitar, vai. Tá, aqui é para ser um salão de... Gente, tem uma trepa aqui. Toma cuidado. Fica de olho, pode ter mais. Ah, bababa. Três pais? O que é isso? Oxê. Nós temos o perfeito jogo para jogarmos uns com os outros. Nós prometemos que não vai te machucar. Não tem nada a temer. O que é isso? No entanto, se você conseguir ganhar, nós vamos te dar uma delícia especial. O que é isso? Galera, eu não te acredito. Ah, eu estou com medo. Tá, bem-vindo ao meu jogo favorito. Como assim jogo favorito? Cuidado com as cabeças de martelo grandes. Eita. Galera, peraí. Isso aqui que está em cima da gente é cabeça de martelo? Sim. Então toma cuidado, gente. Eu espero que não. Nossa, ela está girando muito rápido. Ah, não, não, não. Desvia. Ai, o que é isso? Esse cara é um maníaco. Que medo. Galera, o que eu faço? O gato foi esmagado. Meu Deus, de novo não. Gente, toma cuidado para não ser acertado, viu? O Rafinha e eu fomos esmagados, gente. Sério? Cuidado. Cuidado. Galera. Para com isso logo. Ô tio, deixa nós sair daqui logo, velho. Isso não é brincadeira que se faça? Ah, não. Meu Deus. Eita. Que dia triste. Ai, eu acho que a gente conseguiu passar do desafio dele. Não consegui esmagar ninguém. Que bom, né? Como não? Eu espero que você goste da delícia que vamos apresentar. Vamos nos divertir juntos. Vamos agora. Espera aí. Isso aqui não foi suficiente? Meu Deus do céu. Por favor, não seja labirinto nem os backrooms. Galera, eu não estou gostando disso aqui, não. Quarto do Marques? O Marques? Quem que é o... Esse é o nosso irmão. Você achou que ele ia conhecer o seu irmão mais velho? Que pena. Por que tem corpos lindurados ali? Sua delícia é... Não há jogo. O quê? Como assim não há jogo? Então... Pera aí, fechou a porta, galera. Você não sei o jogo. Fechou a porta? Ah, tá. Vai, vai. Parabéns. Parabéns. O quê? Ah! O que foi isso? Gente, onde que a gente... Meu Deus, por que que tá tudo vermelho? Por que que tá tudo vermelho, gente? Ah, não. Galera, a gente tem que ir embora daqui. Ah, não. É um labirinto. Ah, não. Não, não, não. Labirinto não. Vamos rápido, galera. Eu não gosto de labirinto. Bem-vindo ao meu segundo jogo. Ah, para com esse joguinho. Eu não aguento mais jogar. Você adivinha o que é isso ali? Mas vocês estão jogando um pequeno jogo chamado... Ah, não. Mas eu sempre... Mas eu sempre sou pegador. Se você vencer no meu jogo básico, vai desbloquear um boneco de porta. A chave vai estar no topo de uma das caixas mais vermelhas, brilhante. Mas cuidado, porque estou muito quieto. Estou me sentindo generoso. Eu vou te garantir vidas infinitas, mas apenas durante o dia. Eita! Eu acho que a gente tem que correr, né? Eu acho que sim. A gente tem que ir atrás das chaves que ficam em cima dos blocos vermelhos, das caixas vermelhas. Galera, toma cuidado, galera. Ah, não. Eu não estou gostando disso. A gente tem que tomar cuidado para não se perder. Eu me perdi! Ai! O que está acontecendo? Socorro! Gente, está tudo bem? Não! Eu fui pega. Ainda bem que eu tenho vidas infinitas. Dudu! O que foi, Rafa? Dudu! O quê? Dudu! Ele está aqui, Rafa! Corre! Ah, não. O Fofinho também foi um pego. Ai, não. Você pega de novo. Meu coração está batendo muito rápido. Tem muitos bichos desse. Cadê essa chave? Galera, o bicho está muito aqui. Meu Deus do céu. Eu só quero sair desse lugar. Eu também não estou achando nada. Cadê o pão-pão? Jack! Oi, Emily. Oi, Dudu. Achei! A chave é tua. Espera aí. Isso aqui é uma porta de diamante. Galera, vem para cá rápido, para a porta. Onde você está? Eu sei onde fica. Eu não sei. Não, aquele bicho está me seguindo. Espera aí. Não, ela está trancada. O bicho me enganou. Ah, não. Eu estou vendo o bicho. É uma porta de diamante. Eu acho que eu estou na porta de diamante. Tá, mas será que você consegue abrir o que eu peguei a chave? Eu estou na porta de diamante. Não, eu não consigo. Eu preciso conseguir bem aqui. Eu estou tentando. Eu também estou perdida. Eu estou vendo alguém. Volta, volta, pincelha. Volta para trás. Oh, achei o Rafa. Oi. Oi. Vamos ficar juntos para ver se a gente encontra a porta. Oh, não. Sai daqui, bicho. Ele está me seguindo. Não, sai daqui. Eu vou achar a porta. Alguém me ajuda. Calma, Rafa. Eu fui pegar. Aonde que está essa porta? Essa porta é muito troll, velho. Galera, ele está aqui. Gatão, 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 gatão. Socorro. Ai, Rafainha. Meu Deus. Ele foi atrás da Emily, Dudu. Está aqui a porta de diamante. Eu só preciso que o gatão consiga chegar até aqui. É como aqui a porta de diamante. Ah, cadê a Emily? Eu não sei o que é que você está. Fica aí que eu vou tentar achar ela. Fica aí. Emily. Ah, pera. Está todo mundo aqui. Boa. Vamos embora, galera. Rápido. Eu quero sair daqui. Ah, mas eu quero sair daqui. E quero muito sair daqui. Mas eu quero achar o Pão Pão. Eu também. Tudo bem que eu não gosto muito dele. Mas quem que eu vou trolar? Isso é um cemitério? Gente, por que a gente está no cemitério? Que lugar louco, hein? Uma porta. Aqui, gente. Aonde? Aonde? Aí, boa. Aí. Vamos procurar. Que lugar doido é esse? Voltamos. Voltando para casa. Eu estou em casa? Cara, essa casa está muito estranha. Gente. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Olha o que aconteceu com a sua mãe. Essa é a sua verdadeira mãe? É. Seu irmão é o irmão. Eles são reais? Sim, o Rafinha está do meu lado. Sua mãe não te ama. Quê? Eu falei que não era xiximole. Como assim? Você tem centenas de irmãos mortos? O quê? Que horror. Como assim? Você acha que sua mãe realmente te ama? Quê? E o Pão Pão? Nossa. Meu Deus. A gente não achou o Pão Pão? Galera, a gente vai ter que achar o Pão Pão. Pitos, hoje nós viemos aqui no Roblox para participar do experimento social mais macabro de todos. É isso. Não vai ser nada legal, gente. Não sei por que vocês estão pulando. Experimento social? Como assim, mano? A gente vai explodir tudo? Não. Para de querer explodir tudo sempre, gatão. É que você adora explodir tudo comigo. Aí você vai explodir tudo nas coisas, entendeu? O quê? Você é surdo? Meu Deus do céu. É, eu não estou ouvindo nada, explodiu uns negócios atrás, aí ficou a sujeira do ouvido. O que foi? O quê? Ai, meu Deus do céu. O Pão, você não sabe falar não, eu também não entendi nada. Tá, vamos, Corvo, gente. Vamos eu participar desse tal de experimento pessoal. Bora, galera, explodir tudo! A gente não vai explodir tudo, gatão, irmão. Rafinha, você gostaria de explodir tudo? Sim. Então, eu também. Então vamos torcer para dar certo. Não vai dar certo, eu vou impedir. Ai, 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 tá bom. Bom, tá bom, mãe, desculpa, mãe. Ah, não sou sua mãe. Ah, mano, o que é isso no meu pescoço? Então, o que é isso? Ai, eu sou uma coleira. Tá eu e meu amigo Aluc aqui. Bem-vindo no programa da Pena da Morte. Hoje você vai participar de muitos experimentos. A gente vai precisar da sua participação. Algumas medidas foram feitas para a integridade do nosso processo. Vamos começar com o nosso primeiro experimento. Vai ser em exatamente um minuto, um participante vai ser executado. O quê? O quê? Eu não gosto de ser executado, não. Eu também não. Gente, olha para esse bicho. Que bicho? Boa sorte. Ele é lindo. Ai, eu não quero ser escolhida. É um... Não, 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 não. Pera aí, como eu tenho que ser executado? Não! Porque, Pompom, eu não quero que ninguém seja escolhido, gente. Pompom, Pompom, Pompom. Eu acho que a Emily vai ser... Isso! Gatão! Meu Deus do céu, você está muito tenso. Pompom, Pompom! É... Pompom! Não, 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 eu não sei. Moço, pelo amor de Deus. Eu sou amigo. Você foi escolhido. Vai voltar para o espaço. Quais são suas últimas palavras, Pompom? O que vai acontecer? Gente, Pompom, Pompom. É, daqui a pouco você. Eu já te vejo, Pompom. Tchau! Olha o que ele sabe fazer. Olha o que ele sabe fazer. Gente. Pompom, você está bem? Acho que não. O Pompom está sem cabeça. Eu quero sair desse lugar. Gente, ele perdeu a cabeça. Vocês viram? É... Eu estou vendo. Pera. Eu vi o Pompom, o invisível. E agora? O que vai acontecer? Ai, Pompom, para de me encostar. Última escolha? Um sujeito vai ser escolhido para a segurança e vai ter a chance de salvar outro. Esse processo se repete até que um falte. Qual será morto? Ai... O que vai acontecer? Eu vou ser segurado. Eu acho que vai ter uma pessoa que vai escolhendo e quem ficar por último vai, sei lá, acontecer uma coisa muito ruim com essa pessoa. Eita. Vixe, vai ser o Rafinha. Vixe, vai ser o Rafinha. Nossa. O que vai acontecer? Rafinha. Rafinha. Me escolhe, Rafa. Rafa. Você sabe que a gente é bem amiguinho, né, Rafa? Rafa, eu só tenho um irmão, Rafa. Rafa, a gente brinca junto. Calma, eu tenho que selecionar um para salvar. Eu não sei quem que eu salvo. Eu salvei a Emily. Salvo o gatão agora, Emily. Tá, salvei. Não, não. Tadinho do Luke. O Luke pegou a cabeça. Tadinho, eu fiz isso. Eu fiz isso. Você fez isso. Não, eu não queria. Tá, dá um pouco certo, gente. Gente, o que vai acontecer agora? A gente se explodiu em tudo, será? Eu vi o posto pra cima do Pompom. Eu vi o posto pra cima do Pompom. Executar aleatoriamente. Não, isso não é bom. Isso não é bom. Galera, desculpa, mas eu não queria ir embora. Você não vai embora, gatão. Você não vai, gatão. Gatão, fica pra gente, gatão. Desculpem, galera. Eu não queria. Não, pera. O Pompom já foi. Você não pode ir. Não, não, não. Não, não, não. Tudo menos isso. Não, não, não. Tudo menos isso? Não, 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 não. Adeus, parceiros. Foi bom conhecer vocês. Me dá sua coleira, Dudu. Me dá sua coleira, Dudu. Não, Dudu. Tchau. Não, não. Gente, agora eu vou pegar toda a ração. Já volto. Eu não acredito que você fez isso. Eu ainda tô aqui, gatão. Ai, não, Dudu. Desculpa. Dudu. Oi, Pompom. Eu disse que eu ia te ver daqui a pouco. O que é isso? É melhor ser fantástico agora. Oi, Emily. Você tá vendo a gente, Emily? Eu tô vendo a sua toquinha, a sua espada e o Rafinha. Não era pra você estar vendo isso. Você tá vendo isso, gatão? Tem uma espada andante. Que isso? Favoritos. Gente, como é... Eita, o espírito aqui. Ai, que medo. Gente, o que é um favorito... Meu Deus, o fantasma respirando o meu cargote. Gente, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu também não sei, não. Ah, se for uma coisa de boa, eu quero ficar em mim. Eu também quero. Gatão. O que é que eu vou fazer? Tá, você... Ué. Ih, eu acho que você não pode ser eliminado nessa rodada. Meu Deus. Quem ficar por último, perde, eu acho. Mas seu fofinho, o que é isso, fofinho? O que é que a gente já tem que fazer? O fofinho está vivo. O que é que nós vamos ter que fazer? Eu acho que eu morri. Não, como assim você morreu? Não, Emily. Você não pode morrer. É impossível você morrer, Emily. Ah, gente, vai começar a votação. Depois de cada voto, o sujeito é com mais pontos. Meu Deus, salvo. Que graça, alvo. Saca! Gatão. Você sabe que... Ai, eu tô com medo. Gatão, eu adoro você, mas eu vou ter que salvar o Rafinha. Pensa em todas as coisas que a gente... Ah, tá, é o Rafinha. Pai, pai. Você também foi. Salva o Gatão, salva o Gatão. Não, não, Rafa. E tudo que a gente explodiu. E tudo que a gente explodiu junto. Não, Gatão, Gatão. Rafa, agora só tem nós dois. O que é o Gatão? Oi, Gatão. O que que você é, meu Rafa? Eu fui teleportado. Eu não te vejo, Gatão. Eu não te vejo, Gatão. É? Confronto? Eita. É, Mili. Esse vai ser o teste final. Eu tô peidando do seu lado. Pô, para de falar de bem, compa. Até depois de morto. Alguém entendeu alguma coisa? Vocês vão ter que duelar pela vida de vocês. E a arma escolhida vai ser... Uma faca! Uma H-47. Calma, não caiu ainda, Gatão. Nossa, será que esse seria o preferido do Gatão? Rifle! E comecem os jogos. Eu sou ótimo de rifle. Eita, quatro, três, dois, mais. Rafa, tenha piedade. Rafa, tenha piedade de mim, Rafinha. É melhor de quanto a minha escura. Nossa, a Mili acertou um tiro no Rafa. Calma, Rafinha. Calma, eu sou sua amiga. Pera, pera, pera. Gente, pode terminar isso de uma palavra cívica. Calma, Rafa. O que? Vocês estão lutando Pera, pera, pera Eu morri? A Evelyn também morreu Isso significa que o Rafa ganhou Gente, agora o Rafa pode escapar desse lugar Vai, Rafa Eu tô indo junto Rafa Beteiro sobreviveu Cinco alvos foram mortos Ah não, por que a gente tá aqui de novo? Ah, eu não quero voltar pra cá não Da última vez eu morri Eu não tenho colheira Eu não uso colheira Galera, ontem estão Aqui é tudo isso, cara Vamos lá, vamos fazer o time aqui Dessa vez, todos nós temos que sair vivos Dudu, não dá pra sair todo mundo vivo É só um, só? Só um sai vivo Eu não gostei disso Olha o lado positivo Se o Pompom sair vivo, a gente abre um canal novo pra ele Ele posta vídeo Se você sair vivo, você continua gravando Friday Se a Amber sair vivo, ela pode começar a gravar Adopt Me também Daria certo Adopt Me? Adopt Me é bom Agora se o Rafinha sair vivo, a gente grava Skibit Tá tudo certo A gente não vai ficar na necessidade Se o Gatão sair vivo, todo mundo chora Inclusive, desculpa, mas vai cair o Pompom agora Gente, quem vai cair? Vai cair o Dudu Vai cair o Dudu Eu não sei Mano, vai cair essa menina aí Ah, é o Rafinha Dá um abracinho nela aí Ela tá do seu lado, Rafinha Ai, que fofinho Ai, que fofinho Tchau Que azar, você é louco Mitos, vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem Ô, Dudu Vem cá, vamos fazer um negócio aqui pra gente sair vivo daqui Sobe no meu boneco aí Tá bom Vai ficar parado, não se mexe Vamos fugir daqui Dividir ou roubar? Eu acho que esse deve ser igual da série Da batatinha frita Eu acho que você vai ter que, vai ter tipo, que escolher se você vai roubar todo o dinheiro Ou se você vai dividir o dinheiro com a pessoa Mas eu não gosto de roubar, eu gosto de tudo É, só que se você escolher dividir e a outra pessoa escolher roubar, eu acho que os dois perdem Ou a pessoa roubar tudo, a pessoa roubar tudo, é isso mesmo Vai ser o Rafinha, Rafinha Ah não, ufa É esse É o Mário, é o Mário É o Mário Beco de cabelo azul Gente, eu também tenho cabelo azul Ele é igual você então, Pompom Cadê? Meu Deus, é o Mário Pompom, você não tem cabelo É o Mário que deu um peido revolucionário Você não tem cabelo, você é careca Não vai não Não, não vai Vai ser o Malcruz 15 Malcruz? Meu Deus, vocês confiariam no Malcruz 15? Ei, tá dividindo ou roubar? E aí, gente? O carinha tá dançando Eu sei dançar igual ele Como que isso vai funcionar? Gente, o que vai acontecer? Fofinho, sobe nas minhas costas aqui pra você poder ver melhor Sobe aqui Ai, ai Vem aqui Aqui, ó, tô aqui, ó, tô aqui no vidro É, tô subindo, tô subindo, pronto Pera, vai começar um outro minigame no meio desse? Ah, eu acho que é porque eles já foram Agora vai ser outro cara com esse aí que tá vivo, gente Se liga Eita Eu vou no amarelo Eu vou no amarelo também Eu vou no verde Gente, vocês vão Eu vou na minha cor preferida aqui, gente Vamos todo mundo junto, gente Vou no amarelo, então Vamos todo mundo no amarelo Tá, a cor do Brasil Tá bom, Brasil Pronto A gente vai perder, mano Outras pessoas, ué? Mas peraí Ah, é as pessoas que sejam escolhidas que vão ter que apertar isso? Ah, eu acho que sim Eu vou escolher o amarelo Se eu for escolher Tá, eu vou no amarelo, assim Meu Deus, que susto Vai ser esse Galactic Ele vai ter que apertar um botão Ah, que tadinho Gente do céu, ele virou sucrilhos Ele apertou o botão errado, gente Ele apertou o botão errado Cara, tinha cinco botões Um era a morte instantânea O que que ele apertou? A morte instantânea Tadinho Eu vou sentar ali na mesinha pra comer meu lanchinho Eu também vou te acompanhar, gatão Obrigado, pode vir Não, copião Todo esse assassinato aí me deu fome Né? Você tem uma bomba aí? Ah, eu tenho Eu queria explodir uns negócios É, Emily Ah, não, não, não Desculpa Momento errado Emily, você falou muito alto, Emily Ele ouviu Desculpa, desculpa Na próxima eu falo mais baixo A Emily peidou Ela peidou? O que? Você só falou sobre isso O que? Ela peidou Eu não faço esse tipo de coisa Mas eu acho que vai ser eu agora, gente Não, não Meu Deus, se for você, eu vou escolher você Doutor, Dudu, o que você tem que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer Meu Deus, vai cair o pompom Vai cair o pompom Vai cair o pompom Eita Vai cair o pompom Vai cair o pompom Vai cair Não, pera aí Vai cair o malcruz Não pode cair o pompom Vai cair o pompom Vai cair o pompom Vai cair o pompom Ah, não Não, não A gente vai morrer A gente vai morrer Pera aí, o pompom vai de F Eu também, meu Deus Gatão, por que você tá feliz? Ah, porque o pompom indo embora vai bater uma noção pra mim Não Pompom 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 Rapinha Gente Meu Deus do céu Não, não, não E agora? Gente Quem será salvo? Não Gente, por favor Em mim No cachorro No cachorro No cachorro Galera, salva o Rafa, gente Salva o Rafa Salva o Rafa Eu vou salvar o Rafinha Salva o Rafa, gente Salva o cachorro Pelo amor de Deus O Rafinha Tá todo mundo escolhendo o pompom O cachorro Aê Não Não Os irmãos tentando se salvar E eu tentando me salvar Eu tô vivo Aí, esse só um vai ser salvo Fofinho Não vá Fofinho Dudu, eu queria te salvar Mas não dá Não Me salva, gente Não Não Só porque você é azul, cachorro As pessoas votaram em você Ê Dudu E agora? Quem que vai me dar ação? O Rafa Ê Última escolha de novo Gente, eu tô com medo Eu não lembro da última escolha Não seja escolha Por último As pessoas vão ter que ir escolhendo E não pode ficar por último O quê? Que voz é essa, gatão? Como assim? Eu não quero morrer Você também? Eu também não quero Calma, calma, gatão Vamos fazer um combinado Se aparecer eu Você vota em mim, tá bom? Tá bom, combinado Se aparecer você Eu volto no pão-pão Tá bom? Tô aqui com você Ah, tá, beleza Beleza, faz sentido Eu também tô aqui com você, Rafa Ai, que medo Meu Deus É a Layla 20 É a Barbie A gente vai fazer cabum Ela escolheu o verdinho ali Eita O Carter, o Sus Quem que ele vai escolher? Gente, o que que acontece? Ele escolheu o cachorrinho Mas o que tem que acontecer, gente? É só escolher a pessoa, gatão Ah, tá, entendi Ih, cachorrinho Escolher o pão-pão Pão-pão Vai fazer cabum Quem escolheu? Vamos escolher o pão-pão Vamos escolher o pão-pão Vai, vamos escolher o pão-pão Por que que você salvou o gatão? Ninguém clica aqui Eu não sabia Eu só apertei Salvou ele Clica no rapa Eu vou salvar o rapinha Vai, rapinha Salvou alguém Isso Todo mundo tá livre Foi mal, gente Eu não quero Ela foi de Tadinha Não era pra salvar? Era pra explodir? Mano, você não entendeu o jogo, não Ela virou o patezinho Mano, ela explodiu Eu tô fazendo triste O pão-pão fez ela fazer cabum Não, eu tentei fazer o gatão fazer cabum Mas ele não perdeu E agora o pão-pão Deu um peido Conectado? Como assim conectado? Ixi, duas pessoas vão ficar ligadas Se um morrer, o outro também vai Eita! Gatão, segura na minha mão Gatão, segura na minha mão Segura, segura Toca aqui, toca aqui Vamos sobreviver Os animais vão ser justiçados Nessa mesa A gente não vai sofrer dessa vez, pão-pão O time dos animais Vão vencer os humanos, pão-pão Pera aí, pão-pão Rapinha Pão-pão, tem um problema Oi Vamos ser dupla A gente não escolhe? Não A gente não escolhe Ixi Por que você não quis ser dupla comigo? O rapinha não quis ser dupla com a Emily Por que você tá dando risada, pão-pão? Ele tem medo de que você morrer, Emily Emily Nossa Ai, meu Deus, eu vi um vulto Crepio, Dudu Coisa feia Meu Deus, elas vão fazer timinho agora Eu vi um vulto de um cagão Olha lá, elas vão Elas tão grudadas Galera, o que vai acontecer agora? Tá, tudo bem Eu não sei Pera aí, pera aí Não, não Explosão Eu vi uma explosão ali Calma, gatão Gatão, eu tô atrás de você Vai ser cabum Gatão, eu tô atrás de você, gatão Pera aqui, o que? É, gatão Atrás de você Aonde? Tô vendo aqui, cadê? Bomba de tempo Sai esse armário aqui, Dudu Olha aí, Dudu Só que eu tô falando Ah, seu peidão, para com isso Pera aí Como assim, time bomba? Vamos dar a bomba pra essas duas aqui já Vai ser duas a menos Ah, boa ideia Você pensa nisso Claro Claro, filho Tem que focar as duas ali, galera Isso aqui é o ambiente Só aqui com dinamite Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sobe a escada Vai lá pro outro lado do mapa E fica lá Sabe por quê? Porque quem estiver mais longe Não vai pegar a bomba na mão Ah, pode ser, boa Corre, corre, corre Segura shift, segura shift O meu shift tá shift lock Gente, corre, corre Entra dentro de uma sala Fecha a porta O que é que sai de perto dele? Se esconde Ai, meu Deus, eu tô vendo ele Corre do Alexander, mateu Ai, ai, ai Galera, entra na sala e fecha a porta Galera Ele vai dar a bomba pra Laila Cachorro Abre pra mim É, dele O que que tá acontecendo? A bomba Dá a bomba pra alguém A calça daí A bomba tá aí A menina explodiu Meu Deus, gente Eu escapei por um pouquinho A menina explodiu A bomba tá Gente Eu explodi a cabelinha de bacon Eu quase caguei na calça O pão pão casualmente Guma 104 na minha boca Bora sair, Rafa A gente saiu ileso Cadê ele? Vocês acham que saíram ilesos? Peraí, como assim? Um item aleatório? Ah, vai cair Vai cair Eita Vai cair Vai cair o Stead 172 Não vai cair O Flaming É o Fire O Sherlock Holmes Não, não cai o Sherlock Meu Deus Galera, corre Ele ganhou uma C4 Não Pera, pera, pera Eu acho que ele não ganhou uma C4, não Peraí O que que ele vai ganhar? Ele ganhou uma pistola Ele ganhou uma arma Corre Ele pode atirar em qualquer um Corre, fogo Corre, fogo Galera, corre, corre O senhor Alexandre, sei lá o que, está armado Ele já atirou Eu vou segurar Acho que não Eu não sei Eu só tenho mais uma munição Meu Deus Meu Deus, ele está com uma arma Ele está mirando em mim Socorro, gente Ele está mirando na Laila 2753 Assassino 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 É o que? Assassino Quem for o murder, mata esse cara armado Gente, ele está armado Olha, gente Ele vai ter que matar os máximos possíveis Em um certo tempo Vixe Se você for o murder, não me mata, por favor Galera, se eu for o murder, eu vou matar todo mundo Menos vocês Eu também não vou matar vocês, não Ele atirou em alguém Ah, não Vai ser o pompom Vai ser o pompom O pompom, não O pompom, não Vai ser a Luna Corre, galera Corre É a Luna Se esconde Galera, se esconde no escurinho Eu voltei, eu voltei Se esconde no escurinho Gente, eu quero aqui também Esconde Olha o pompom Galera, sai, sai Abre uma porta e se esconde atrás dela Eu estou escondendo Tadido escuro E ela tem a faca O mordê está solto, gente Eu vou me cagar De novo, pompom Ai, ai Fedor, pompom Que nojo Ai Meu Deus do céu Eu estou com muito medo, velho Ai Ô, pompom Para de me seguir Ai, desculpa Ela está lá, ela está lá Eu estou vendo ela Galera, por que que alguém tem que matar isso? A Luna está com a dupla dela Ela não vai matar a dupla dela Tá, eu acho que foi Gente, está tudo sob o contrário Tudo sob o contrário Pode sair, gente O que é que você fez? Eu mesmo morto ainda Tem ações, galera O Dudu reviveu O Dudu voltou Não, eu não voltei Vocês vão votar Para me reviver Talvez Revive o Dudu Revive o Dudu Galera, tem dano de queda Eu não sabia Revive ele Todo mundo vai acreditar Num cachorro alienígena Hello, galera Eu voltei Você saiu de dentro do armário? Meu Deus O Dudu é o Toji Eu nunca morro Cadê o Mojão? Aí Oi, gente Dudu, você é o Toji Por que é que eu sou o Toji? Rapaz Ué Você não assistiu o Jujutsu Kaisen não? Galera, vocês sabem quem que é o Toji Comenta aí Eu sei quem que é o Toji Comenta aí quem que é o Toji, galera E por que que eu falei que ele revivou Eita, esse da... Mano, imagina eu morro nesse desafio Cara Dudu voltou pra morrer, tá ligado? Gerador O que é um gerador? É o que gera? Gerador? Gerador Aí você entregou o minigame Aí você entregou o minigame Ai, eu tô com medo Eu não quero morrer Calma, meu fofinho Vai ser o Rafa Eita Não vai ser o Rafa Vai ser o Rafa Nossa O que vai acontecer? O que vai acontecer? Calma Você não errou Eita Pera aí, meu fofinho O que? O que? Ué Gente, o que foi isso? Ele explodiu do nada? Como assim? O que é isso, gente? Oxe Ele tá com dor de cabeça O dono do jogo roubou Meu Deus O rapinha O rapinha Ele fez tanto totô que ele morreu Eu tô vendo a sombra do Rafa? Tá ficando maluca Tô não Gente, vai explodir tudo Eu tô sentindo que agora vai explodir tudo, galera Vai fazer cabum Tudo na tua frente Coleta, é o meu favorito Minha fofinho Revive Revive Meu Deus, vai ser time bomb Eu tenho medo Massacre? Não, não, não Massacre não Simon Dias Não Simon 6 Não Tá, a gente vai ter que obedecer os comandos agora Dudu, Dudu Leia aí Leia pra todo mundo Leia pra todo mundo Simon 6 Fique na linha Simon 6 Pule Oxe Ele não cura Eu tô atrás de você aqui, ó Mesa 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 Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Meu Deus Fique na linha Vamos, vamos Linha, 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 linha Galera, ai gente, eu não gosto disso Ela tá com medo Ela também tá com medo Agacha C, 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 C Segura C Fique na linha Em pé Tá, fica de pé Agacha Agacha Meu Deus, agora vai ficar mais rápido, galera Tem que ser rápido Fique na mesa Mesa Tá, tá aqui na mesa Gente, que tenso Pula Pula Eu vou ficar pulando Eu também Fique na mesa A gente já tá na mesa Calma Eu tô, eu tô na mesa Que horror, gente Ai, que horror Fique na linha Linha, 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 linha Eu não gosto de mestre mandor Eu também Meu Deus Mate alguém Não, 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 não Mata Não, 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 não Mata, não mata Não mata Tá bom Mano, a arma é disparar ao contrário Eu tenho certeza Ai, meu Deus do céu Que horror, mano Quase me caguei Foi muito pouco Duelo Eita Peraí, peraí Não, não, não Por que eu tô sentindo que vai cair o Dudu e a Emily? Por quê? Não Não vai não Não vai não Eu tive um déjà vu Não vai Eu tive um déjà vu Por favor, não seja real Não vai Não pode Não, se cair o gatão É muito, é muito Foi uma premonição Foi uma premonição Não, não, não Não vai ser Não, não tem como ser eu Não, não se cumpra Não vai ser Ufa Vai ser o gatão Vai ser o gatão e eu, eu acho Chegê 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 Ei Eu vou explodir tudo Eu tô sentindo muito que vai cair eu agora Meu Deus, eu vou me cagar Que medo Cachorrinho bonitinho Não, não Não, por favor O que? Não Por favor Ai, graças a Deus Não Ah, não Ah, não Ah, não Caiu É, gatão Um de nós vai ser morrido Precisa esperar Dividir ou roubar? Quando a luz ficar verde, atire Qualquer tentativa antes, vai morrer Eu não tenho coragem de fazer isso, Dudu Gatão, a gente precisa, gatão Gatão, por favor Vai, 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 eu confio em vocês Eu e eu estamos aqui com vocês A gente tá vendo Dá a mão, dá a mão Tô dando Dudu, não Dudu Ah, não O que que o Dudu me meiu? Dudu Não Ah, não Gatão, o que você fez? Você fez isso com ele O que que tinha que fazer, gente? Gatão, o que que você fez? Eu tinha que apertar um botão quando ficasse verde Mas cadê o Dudu, gente? Ele morreu Dudu morreu Porque você, você, não sei Você matou ele Ah, Dudu, Dudu Ai, que medo Por que você tem medo? Eles se juntaram aleatoriamente É isso, Dudu Vamos juntar a você agora Eu vou moler Eu tô sentindo que é o cachorro Senhores, foi um prazer estar aqui com vocês Eu tô sentindo que é o cachorro Eu tô sentindo que é o cachorro Vocês foram ótimos parceiros de equipe E eu fiquei muito feliz de jogar com vocês Eu não quero ir Eu desejo uma boa sorte a todos vocês Um bom caminho Foi o Sherlock Holmes Sherlock Holmes Eita, rapaz do céu Cabum Tchau, Sherlock Holmes Falou, rapaziada Tô aqui no YouTube hoje Nossa, ele morreu diferente Só sobrou nós três, gente Eu tenho um segredo pra te contar, hein Fala Alguém vai morrer Quem vai morrer? Algum de nós três vai morrer E o outro também Pampão, sai ainda Sai, show, show, show Show, show, show Corta pra mim Corta pra mim Eu acho que vai ser o Pampão, gatão Pampão, por quê? Porque ele é azul, olha ali Faz sentido Ele se prendeu numa sala sozinho Acho que realmente não tem muita chance Vem cá, gatão Olha a cara dele Você não acha não que vai ser ele? Óbvio, olha isso Ele ficou preso dentro da sala sozinho Nossa Seca, cachorro, seca, cachorro Seca, seca, cachorro Vou salvar, vou salvar o gatão Salva eu, salva eu Vou salvar a Emily Salva eu Salva logo Salva logo Eu já salvei o gatão Não, papão Eu falei, a Emily Ele não sabe nem sair de uma sala É porque ele não ia salvar alguém E ninguém Eu peguei pra salvar o gatão Eu ia morrer Por que não? Ó, gatão Gatão, só tem nós dois agora Você sabia que eu ainda tô aqui? Ó, vai pra trás, gatão Pra trás Jesus, eu vi os espíritos Vai pra trás Gatão, você tá maluco Continuindo pra trás Eu tô encostando na parede Tá bom E agora vai pra direita Pronto, eu tô aí Tudum Eu tô ouvindo passos Gatão, você vai receber uma coisa nas mãos É uma bomba, certeza Não, não pode ser uma bomba Não sei, pode ser Não, não vai ser não Galera, o que será que eu vou ganhar? Eu ganho mais Ai, não Toma também Ixi, acabou as balas O que eu faço com isso aqui agora? Posso parar o alto Guarda, não Não, eu não Posso parar o alto Eu não consigo Eu não consigo Você vai fugir tudo comigo sim ou não? Eu vou Tá bom, então Pode ir viver Obrigada, ufa Você está mentindo Não, tá não Tá bom Ufa Mas se tiver Não, não vou não Não aperta em drop Porque eu morri desse jeito Drop? Tá Meu Deus, gente Eu tô com medo Eu não quero eu falecer não Eu não quero ir nesse não Emily Não, Emily Não, eu não Eu não Biscoitinho 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 Não, gatão Não clica em drop, gatão Não clica, por favor O que eu faço aqui, Dudu? Dudu, amiguinho Não clica em drop Você tem que escolher um dos três Ah, mano Se eu não apertar Eu que vou ser executado Eu vou ter que tirar alguém daqui Gente, vocês confiam no bem ou no biscoitinho? Não, meu biscoito Tá com muita cara Biscoitinho Tadinho Tchau, senhor Desculpa Não, tadinho dele Que bonitinho Ele pediu Ah, mano Que coisa fofa, velho Não vai cair Só tem nós três Somos os últimos Emily, boa sorte no seu futuro Boa sorte, gatão Eu acho que Como assim, boa sorte? Boa sorte Ai, não Não, gatão Temos um problema sério aqui Muito sério Muito sério Não temos escolha Ah, Emily Não vai ser eu Vai ser você, Emily Não vai ser eu Não, Emily, não Vai ser o carinha Vai ser o carinha Vai ser o meu gatão Não Emily, quando você chegar lá no céu No final de sua vida Lembre-se, Emily Tudo aquilo que a gente explodiu junto A gente aprendeu uma única coisa Sabe o que é? O que? Ah, você não terminou de falar Como assim? Eu não sei mais o que o gatão ia falar E agora só tem eu e o Bacon Eu tô aqui com você, Emily Eu não te vejo, Pampão Eu também tô aqui com você, Emily Cadê o Bacon? Eu não te vejo, Dudu Cadê o Bacon? Ele tá escondido aqui atrás Podia cair o duelo, né? Vai cair o duelo Viver Confronto Tá bom A gente vai ter que confrontar, então Qual vai ser a arma dessa vez? Minigun Dudu Desafio final Desafio final Desafio final Quem acredita em mim, grita eu É as pistolas Pistol Rifle 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 Tudo menos faca A faca não Não Boa sorte, Emily Obrigada Eu vou precisar, viu? É só jogar nele É só jogar nele A partida começou Não dá pra atacar Não dá pra atacar Tá muito escuro Atrás de você Atrás de você Eita, o batalho tá tensa Vai, Emily Vai, Emily Não Não Vai, Emily Mais um, mais um, mais um Mais um, vai levar Consegui Consegui Agora é só você escapar, Emily Tô indo Eu vou conseguir escapar Aê Você virou isso? Tá, mitos A mão da aventureira Voltou, galera E hoje é claro Que nós íamos aqui ver É Tá, vocês já entenderam, né, gente? Mano, a gente tá em uma livraria agora Tá, beleza Ok O último jogo A gente tava numa casa Aí apareceu aquele bicho ruim Mas agora a gente tá em uma livraria Vamos lá Ó, tem um papel aqui, beleza A Sophie me mandou essa carta Dizendo que ela encontrou uma fita muito estranha Em um dos livros E ela colocou nesse armário com código Aqui embaixo aqui E ela perguntou se eu me lembrava do código Eu não faço a mínima ideia E outra coisa que ela pediu pra mim fazer É pra mim olhar esses livros Porque em algum deles Eles vão tá meio danificada, assim Porque chegou alguns menininho malvados E tacou giz nesses negócios, sabe? E olha aqui No livro Greg Aruva 2 Nós temos Nós temos um JP E um 6 ali Ou um E É um 6, né? E a gente pode escanear os livros aqui, gente Pra ver quem que usou Quem que pegou os livros Beleza, ok Entendi isso Tem um JP e um 6 Talvez seja esses números aqui Nos livros que a gente vai usar Pra abrir esse código aqui, gente Só que eu vou precisar encontrar outros livros Pelo visto, né? É, agora chegou a hora que a gente tem que explorar o mapa E pode aparecer um bicho ruim a qualquer instante Nesse negócio pra fazer Parece que tem um outro livro aqui, ó Calma, o que que tá escrito nesse livro? Ah, sei lá o que tá escrito E aqui tá escrito DS Sabe o que isso significa? O like Deixa o like Desce o like Não foi legal, né? Ó, vamos escanear esse livro aqui também É, tá Tem um monte de gente aqui que usou A gente pode pegar o mouse Pra ver quem que usou eles Só que vai ter muita coisa escrita E eu não tô afim de ler tudo isso daqui Eu acho que ninguém também tá afim de ouvir tudo isso daqui Tá certo? E ó, esse livro aqui tem um DS e um 3 Esse daqui tem um JP 6 O que isso significa? Eu não faço a mínima ideia Ah, e galera Ele tinha... A Sofia, ela tinha separado os livros certinho pra gente Só que chega uma benção de um estagiário E colocou tudo de volta bagunçado, viu? Então a gente vai ter que procurar os livros de novo Tá, vamos procurar por todos os lugares aqui Aqui tem um computador Caneta de ouro Oxi, mindeia, papai Aqui tem mais um livro, perfeito Cara, limpador de prédios Tá, galera Por motivos cago-nacionais Esse vídeo vai parar de ser um vídeo de Amanda Bertureira E eu vou gravar uma gameplay aqui pra vocês de Bloxburg, beleza? Mano, o que que foi isso, bicho feio? E por que que tem um monte de livro tacado? Eu quero que eu venha, ó Tem um livro aqui Mano, olha só pra essa menina Eu era um adolescente Ó, vamos ver o que tá escrito nele aqui Tá, não tem nada, então é inútil Tchau, não quero você Ó, esse aqui tem um 5, beleza Vamos levar ele lá junto também Eu só quero um livro que tem número Porque os outros é inútil Aqui, ó, vamos ler aqui Eita, gente Alguém colocou lápis em cima do QR Code ali embaixo Não, não é um QR Code O negócio de escanear, sabe? Aí não tá dando pra ler esse livro E galera, o barulho é fofo aqui, né? Agora foi dentro do banheiro Tem alguém cagando lá dentro? Por que que tem uma... Por que que tem uma menina esposiva ali em cima, gente? É pra Amanda Ventureira explodir Caso ele não for ali no tempo? Calma, o que que é isso aqui? Tá, um outro livro, né? É óbvio Nossa, do tubeteiro Que descoberta Ah, livro inútil também Não tem nada escrito nele E aqui nós temos o cantinho das crianças Olha que legal E olha só a benção que nós temos aqui, né? Ai, coisa linda esse bichinho Aqui nós temos um outro livro Eu sou a pessoa A história E tem um oito E três listras Isso significa que o oito é o último número Beleza, ok, ok, ok E aqui nós temos a nossa televisão Televisão aqui, ó Chufei em que nós vamos ter que colocar a fita VHS Provavelmente Pra poder assistir o show da Amanda Amanda Ventureira Aventureira E ó, o último número é o oito, né? Beleza, ok Nós temos quatro livros Ah, calma Que eu tenho que escanear você, né? Nós temos quatro livros aqui Oito é o último número Aí nós temos esses outros aqui Nós temos oito Que é o último Deixa eu colocar o oito aqui Aí foi Aí esse daqui É o três Seis Cinco Três, seis, cinco Ok Mas em que ordem? Calma Eu vou tentar colocar os livros em ordem alfabela Alfabeta 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 Cês entenderam, gente? Eu não quero mais Vocês entenderam Ó Greg and take grape É o primeiro Seis Ok Seis Esse daqui Não, pera É o contrário Três Seis Cinco Oito Três, seis, cinco, oito Esse é o código Se der certo Eu sou o gênio da matemática Por que que não abriu? Por que que eu fiz de errado? Ah não, em ordem alfabética Esse daqui é o primeiro Três Cinco Oito Aí, foi Boa, gente Aí, abriu aqui E olha só o que nós temos A fita HS Que eu quero jogar logo no lixo Esse negócio Se desce Aqui, ó No lixo Por que a gente anda tão lenta assim? Que agonia Ó, vamos colocar a fita HS aqui E sim, bora Ué, gente Cadê o Uli? Onde que o Uli foi? Ah, ele Ele foi de F No último episódio, né? Eu acho Olá, amiguinhos Eu sou a Amanda Você sempre quis Muito longe? Bom, nós podemos Pelo menos Na nossa imaginação Nós podemos Ah, que triste Com o meu trem mágico Nós podemos visitar Qualquer lugar do mundo Se você pudesse visitar Qualquer pessoa Do mundo Quem que você queria ver? Amanda, eu queria ver o Uli Cadê o Uli? Uli Não, calma Uli É, bom Se você conseguir encontrar ele Como assim, Amanda? Coitado O que você fez com o Uli? Bicho feio Eu coloquei imagens Sobre todos os lugares Que eu quero conhecer Aí tem aqui Paris Um Egito ali México, eu acho Mas bem Tá tão escuro aqui Eu devo abrir a cortina Ou ligar a lâmpada? Olha Se eu abrir a cortina Tiver um bicho feio Assim, olhando pra nós Então eu vou ligar a lâmpada, né? Vocês viram aquele bicho ali embaixo? Assim é muito melhor Agora vamos manejar nossa viagem Tem três lugares que eu queria ir No meu trem mágico hoje Primeiro Eu queria ver a Torre Eiffel Onde que eu posso fazer isso? Olha Nos meus cálculos A Torre Eiffel é essa daqui Rio de Janeiro Tá Isso seria um lugar legal pra mim Mas aí A Torre Eiffel não fica aí Vamos pro lugar que é logo, gente? Vamos Nós vamos ir para Paris primeiro No trem mágico Ah, parece que O ticket para Paris custa as duas Mano, por que continua esses barros no feio? Vamos ver quanto dinheiro que eu tenho no meu porquinho Qual que é a melhor maneira de abrir esse porquinho? Eu posso tirar o plug Ou eu posso quebrar ele Amanda, quebra esse troço Como que quebra o troço? Ah, isso vai ser divertido Boa noite, senhor Pig Caraca, Amanda Da onde você tirou isso? Vamos contar eles juntos Um Dois Três Quatro Cinco Eu tenho cinco moedas Por que que você tem quatro dedos? Tá, isso é só ver Gente, pra nossa primeira parada Nós só temos que ter Tirar duas moedas Você pode contá-las? Um Gente, o que que é que tá lá atrás dela? Ah, não tá É a sombra da mão Ok Por que a sombra dela parece um Mickey? O próximo lugar é muito especial Para o nosso amigo Fred Aqui embaixo Vamos separar A ilha das bonecas mortas? Quê? Ah, aqui é Paris Aqui eu não sei onde que é Esse daqui É o Big Bang Olha lá Deve ser esse Nosso lugar O próximo lugar É a cidade do México Mano, é um bicho feio aí, ó Que que é você? É um furão esse bicho? Que que é você? O nosso próximo lugar Vai custar de três moedinhas De qualquer maneira Isso custa de três moedinhas Então vou Para de fazer barulho no fundo Um Dois Três Ok Agora você tá pobre, Amanda Esse eu soltou as minhas moedas E eu ainda tenho mais um lugar Que eu queria visitar Nós precisamos de mais Money, money, money O que nós iremos fazer? Eu posso vender um desses Por um dinheirinho Qual que você acha Que vai me dar mais dinheiro? Mano, por que que tem um bicho Sem cabeça Outro sem zóio E outro Uma galinha Tá, eu acho que Ok que eu vendo Essa galinha então, né? Vamos vender a galinha Alguém me deu Quando eu estava muito triste Isso Assustada E fez eu rir Eu espero que ele consiga Fazer alguém Alguma outra pessoa Sorrir Mano, olhando assim Ela parece uma boa pessoa Mas quando ela parece Com uma bocona Assim, ó Tá falando Em você Ok, vamos ver Quanto que custa Nossa próxima Destino Custa Eu amo Aprender sobre História Na minha Gente Ela diz Que ela quer conhecer Um dos primeiros Serial killer Desse negócio Ó, falando Do bicho ruim Tá o bicho ruim Aí faz um barulho Do meu lado Vai ser esse daqui Nós vamos Para Londres Um ticket para Londres Custa quatro moedas E eu só tenho três Nossa, que peninha Você não vai Conhecer o maior Serial killer Do mundo Ah, é melhor eu nem Ir para lugar nenhum Nossa, que peninha Ela tem uma moeda Tá, agora Ela tem quatro moedinhas Esse é suficiente Para o nosso último lugar Por que você não vai Para o Rio de Janeiro E que que é isso Tira esse bicho daqui Que bicho é esse, gente Sai daí, bichinho Oh, que dó Fiquei contando de você Você me parece Uma pessoa ruim O que que foi esse cara Ele iria pegar Minhas moedas Bom, todas as quatro Ainda estão aqui Agora vamos contar Quanto que nós precisamos Para comprar um ticket Para Londres Um, dois, três, quatro Ah, bem Agora é hora de eu ir Para o meu trem Aí ela dá o dinheirinho Para o carinha ali Aí, aí Tá tudo certo, né Minha gente Mano, por que que ela Tá assim Ah, isso é divertido Eu acho Vê Como é para o seu código Ali, gente Só que não tava inteiro O código Vê agora Ah, que susto Bicho feio Que 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 você quer de mim Você quer roubar minha alma Tá, ó Se for só a pita Hs Se eu pegar Essa pita Tá bom Eu pego Eu pego Eu pego Tá bom Tô quietinho Acho que eu vou voltar Para a minha gameplay De Boxburg Gente Por que que tem um barulho ruim Vindo daquele lugar lá Eu não tô contando Mais disso aqui Não Ó, o que tá escrito Me assista Ah, sei lá Vamos assistir esse negócio Logo, gente Ah, aqui é muito triste A noite E sozinho Ah, tem uma lenda Que aqui tem Um brinquedo Muito legal Especial Escondido Bem Embaixo do chão Pode me pensar O que tá acontecendo O que é isso Eu acho que tá dando Spoiler, gente Como que você chegou aqui Será que vai ser esse bicho Que vai acabar com a Amanda Ai, eu não deveria Falar sobre eles Eu sou a Amanda Eu sou a Amanda Olá, amigos Por que você não me ajudou Então é melhor você Encontrar algo Com pra Mas eu acho que Todos nós ficamos Assustados de noite Do que você tem medo? Fique pronto Pra uma aventura Senhoras e senhores Eu estou cagado Caraca, gente Que massa Então é isso, né, gente Eu acho que eu vou ter que Gravar a Amanda Aventureira 2 Quando eu lançar O jogo inteiro, né Porque vocês gostam De assistir Eu vendo Eu passando medo, né Então eu acho que é isso Valeu, gente E é isso Seus mitos Beleza Hoje nós estamos aqui Pra mais um vídeo Dessa abominação Denominada de Paul E hoje eu vim aqui Pra cuidar dele de novo Porém Hoje nós vamos fazer Os sinais secretos Desse carinha E vai ter coisa Muito maluca Por vir aí, tá, gente Só espera No último vídeo No último vídeo Eu cuidei muito bem Desse carinha, né E ele fez atrocidades Muito feias comigo Eu não gostei disso Então hoje Você vai passar o vídeo inteiro Dentro da geladeira Pra onde que o Paul foi? E aqui está o primeiro final O final feliz Onde... Eu disse que eu spawnei o Paul Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que dava pra fazer isso Eu fiz um final secreto No jogo, galera Agora não tem mais Paul Agora eu posso ficar Assistindo aqui No duveteiro Na sala É isso Primeiro final desloqueado Galera É o final secreto Descoberto por mim mesmo Pra onde que foi? Tá, deixa eu restartar Ó, agora vamos lá Agora é sério, tá, galera O Paul não vai ficar Na minha geladeira Dessa vez Dessa vez eu vou fritar ele Mua! Ha, 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 ha Ha, ha, ha Tá, tô brincando Não vou fazer isso com você, bichinho Pra fazer o nosso primeiro final A gente vai pegar uma câmera Que tem bem aqui Se liga Que esse negócio é maluco, tá? Aí a gente coloca aqui Do lado da privada Aí a gente solta um cocôzinho Não, não tem É só perto do cocôzinho Aí a gente levanta a tampa A gente taca a câmera Pra fazer o ritual Do Skibit Toilet Aí vai aparecer um Skibit Toilet E aí você vai pegar Essa chave Que tá na boquinha dele Mas pera O que acontece Se eu trazer o Paul Pra ver o Skibit Toilet? Paul, assiste o Skibit Toilet E agora eu posso pegar Essa chave aqui Com essa chave Que eu peguei A gente vai ir Nesse armário aqui, ó Tá vendo que tem um cadeado? A gente coloca aqui E a gente consegue abrir Depois disso A gente consegue Uma vara de pescar Por que da vara de pescar? Ninguém Nunca vai saber Mas a gente consegue Uma vara de pescar Continuando o meu raciocínio aqui Depois de pegar a vara de pescar A gente anota o número aqui Desse peperoni Para Leon Kenneth E a gente liga pra pizzaria E a pizza vai chegar Em 30 segundos Agora, enquanto a pizza chega A gente pode ir alimentando O nosso pão Fazendo as coisas normais, né? Ó, batata fita Batata fita Ah, come batata fita Hambúrguer Como vocês podem ver Ele é bem saudável, né gente? Hot dog Coxinha de frango Boa Agora que eu alimentei ele Muito bem A gente vai dar um banho nele Tacar a aguinha E agora que a pizza chegou A gente vai atender aqui Pegar a pizza E agora nós temos uma pizza A gente deixa a pizza aqui Por enquanto Depois que a gente Conseguiu a pizza A gente vai deixar o pão Em cima da... Por que ele chegou Um mortal pra trás? Depois que a gente Conseguiu a pizza A gente pode continuar aqui Dar o remedinho pra ele Brincar um pouquinho com ele Tome Tome É muito legal fazer isso Tome Daí ele vira um bichão E come tudo Que ele vê pela frente dele Onde que o povo vai parar, mano? Pou Ah, mano O povo foi pras backgrounds, galera Olha só Mais um final feliz Esse final é mais feliz ainda Porque eu tenho uma pizza agora E agora eu posso assistir Do do beteiro comendo uma pizza Eu vou ter que entrar Alguns momentos depois Peraí, galera Que tem que fazer mais coisa ainda Ó, tem que pegar o copo Aí a gente coloca água no copo Aí a gente pega esse palito aqui Aê E agora a gente coloca aqui Beleza Tá, agora eu acho que foi, né? Eu acho que foi Ó, agora a gente brinca com ele E agora a gente vai dormir E agora, se tudo der certo Quando eu fui fazer compras Algo bem... Legal vai acontecer Dizendo assim Ó, a gente alimenta os dois aqui Ué, cadê a aguinha que eu tinha colocado aqui? Ué Ah, tá aqui em cima Pronto Agora que eu alimentei os dois Eu vou colocar os dois aqui pra brincar E agora, galera Vamos ver se vai dar certo Ah, deu certo, gente Olha só pra o que aconteceu com a Paulina Meu É Dessa vez é a vingança da Paulina, gente A Paulina virou uma aranha super assustadora Olha só pra isso E agora eu vou ter que dar um jeito de curar o Paul Você tá seguindo o meu movimento? Tá, né? Tá, isso não é legal E agora eu vou ter que curar Esse machucado que a Paulina fez do Paul Pra ele ficar melhor Ah, você não pega aqui, né? Sabe que eu vou precisar correr que nem maluco? Vou, né? Ah! Corre! Será que... Parece eu quando acordo, gente Ah, desculpa Ó, vamos fazer isso rápido Vamos vir aqui Pega o peixe Não! Não! Ó, pra mim curar o Paul, galera Eu vou ter que alimentar ele com pizza e peixe E eu vou ter que encontrar uma bandagem pra curar ele Então vamos Ó, o peixe eu já vi que ele tá aqui Por que não dá pra passar? Não tem como eu me agachar? Calma, qual que é a melhor rota pra mim fazer nesse negócio? Pega aqui Tá, entendi, entendi, entendi Come peixe Boa E agora? Onde que tá a pizza? Vamos só correr que nem maluco Não! Não! Senhoras e senhores, a Paulina tá muito peidoeira Calma aí Que eu já sou speedrunner nesse jogo Ó, ó, ó Aí, Paulina Você não me pega? Você não me pega? Ah, você não... Ah, você me pega Aonde que fica essas outras coisas? Ó, calma Calma, não me mata, Paulina Paulina! Paulina, eu te criei Mas aonde que tá as outras coisas? Ó, calma Tá Ó, eu encontrei onde tá a pizza A pizza e o peixe, ó Peixe Sai, Paulina! Ó, peixe A peixe A peixe Onde que tá a bandagem? Como que faz pra mim isso aí? Ah, não tô mal Ah 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 É mais fácil Do que eu... Não, não é mais fácil Ó, calma Ó, se liga Pega, agora vai Calma Calma Ó, tô pesquendo Eu já curei ele Eu já dei peixe E agora falta a pizza Por que ele só pega ser tão difícil? Ou é eu que sou muito desinteligente pra esse jogo? Não tem graça Ó, eu vou tratar a pizza primeiro Que a pizza é o mais difícil Ó, você me pega aqui? Não me pega Calma Aí Tá Agora a gente tem um futuro professor aqui Vamos por aqui Ok Calma Ok Beleza Ó, agora só falta o peixe É o mais fácil, eu acho Calma Ó, tô com o peixe Agora é só voltar, Dudu Vamos Tá, vamos lá Só voltar agora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Consegui Boa Boa, 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 boa E agora? Ele comeu a pule na aranha Não, não sou o próximo Eu não sou o próximo Não é Tá, gente Esse final foi bem perturbador Pra falar a verdade Ó, galera Agora pro nosso próximo final Eu vou ter que encontrar Nove cocôzinhos Calma Vai fazer sentido Ó, vamos pegar um cocôzinho aqui Aí o próximo tá do lado da privada Que mais faz sentido, né? Não, pera Não faz sentido Quem que vai? Hã? Tá, tem um aqui em cima É, não vai ter dentro da geladeira, Dudu, né? Pelo labor, né, Dudu? Aqui, ó Do lado do forno Ó, galera, eu não tinha visto Mas tem um na pia Aí, cinco de nove Beleza Agora o nosso próximo passo É jogar o jogo normalmente Vem cá, Paul Eu vou ter que fazer as tarefas aqui Que é dar comidinha pra ele Dar um banhinho nele Bem dado Remedinho Brincar um pouquinho com ele Bem amigavelmente Pra quem eu sempre tá com esse bicho Dentro das backrooms Pronto Agora que eu botei ele pra dormir Eu vou atender aqui Pegar a Paulina Fazer tudo normal Até chegar a parte Que as coisas começam a ficar bem macabras Que é agora Essa parte não é nem um pouquinho legal Não, minhas perninhas Não E agora que eu tô sem perninhas E eu virei um novo Paul Eu tenho que pegar aquele cocôzinho Bem aqui Pegando seis de nove cocôzinhos E agora os próximos É só quando eu tiver com o carro pronto Então vamos fazer o carrinho aqui Rapidinho Pra gente conseguir Os outros cocôzinhos Ai que gostoso Tomatinho Paul Não, não tá gostoso Eu quero fugir daqui É isso sim Agora eu preciso distrair ele Vai lá pegar a bolinha Paul Vai É Repara Eu tenho que reparar o carro Normalmente Que nem eu faria Numa partida normal É, você não viu nada O carro Ai ele se consertou sozinho Vai brincar com a bolinha Vai, vai lá Vai E agora eu vou pedir a pizza Galera Que também faz parte Do processo E agora Que a pizza chegou Vai, vai, vai Não, pizzaiolo Me desculpe Eu posso pegar o meu carrinho E pegar o... Por que que meu carro virou? E pegar o cocôzinho Que tem aqui Tá, mas e agora? Como que eu faço Pra desvirar meu carro? O meu carro! Ah, meu Deus do céu Alguém me ajuda Por que que isso não aconteceu? Isso não vai partir do final secreto? Tá, e agora o que que eu faço? Alguém me ajuda Por favor Me ajuda Tá, galera Vamos tentar de novo Agora Tô com o meu carrinho A gente pega o cocôzinho ali atrás E eu preciso sair daqui Aí, boa Consegui Eu preciso procurar pelos outros cocôzinhos Que estão espalhados agora Ó, vai ter um cocôzinho Aqui em cima Preciso pegar ele Oito de nove Perfeito E agora eu preciso ativar A perseguição do Paul Malvado Aí, boa Ah, mano Não, ele tá com o carro em mim Aí E agora eu preciso pegar o cocôzinho aqui, ó Pega Peguei Boa E agora eu consegui o final secreto Pra onde que foi o Paul? Eu não faço a mesma ideia E esse é o final secreto, galera É, é isso Agora eu tenho uma vida amorosa com o cocô Mano Mano Eu acho que é isso, então E é isso, seus mitos Beleza Hoje nós viemos aqui Gravar um mod de Sonic Que vai de muito fofinho Até super assustador Em alguns segundos Mas antes disso Eu vim trazer aqui pra vocês Um mod Menços Among Us E parece que tem alguma coisa Que não deixa eu jogar uma outra história Não, pera Eu consegui Vai para Freeplay Eu não vou ir pro Freeplay Eu não quero ir pro Freeplay Que isso Que? Ele tá mandando ir pro Freeplay Então eu vou abrir esse Freeplay aí Tá, eu acho que é isso Então, né, gente Bora Mano, olha pra essa música Selecione sua vítima Vamos ver esse daqui Depois de corruptar Um cara estranho De limão Ah, você quer jogar Among Us? Ah, sim Vamos lá Por que não? Ué, eles tão tudo assustador aí Gente, jogando Among Us E aí, gente Quais missões vocês fizeram? Quando eu sei disso Vamos jogar Among Us Eu não pensava que eu ia fazer o meu trabalho De sempre Que ia cantar E aí, gente O que que tá acontecendo aqui? Nada que se deve importar Por que você não vai fazer suas missões? Ou qualquer outra coisa? É, não seja tão chato assim Eu sou apenas um tripulante como você Eu não sou estúpido, seu vermelhozinho Você tá literalmente cargando uma arma Ah, não Eu não estou Ai, meu Deus do céu Calma, amorzinho Por que que você não acaba isso com uma batalha de rap? Ah, isso é uma boa ideia Ei, carinha Desculpa por suspeitar de você antes Eu vou deixar você de boa se você vencer De uma batalha de rap É, eles não têm ideia Que meu cooldown de morte tá quase carregando Mano, música sus Não Olha pra cara do boyfriend, gente Ele não tá gostando disso Oh, a experiência tá da hora, hein Três horas pra começar a música Eita Mano, ele é com certeza impostor, gente Tá literalmente saindo uma linguona na boca dele Super afiada Que música é essa, velho? Tá, tava começando bem de boa Até que não tá tão difícil assim Tá passável Alguém apertou o botão de emergência Em qualquer sentido do boyfriend e girlfriend assustadores Estão jogando Among Us Legal, o que é isso? Eu pensei que já tinha acabado a música Ah, eu errei uma ali sem querer Deixa eu coçar rojo E acabou E agora sus, sus, infectos Que isso? Agora a gente vai infectar o sus? Como assim? Ah, você pode se explicar, por favor? Eu também tô afim, cara Você não pode só sair andando sem dar informações Ah, eu nem me importo Ei, espera Você tá cheio de sangue Você fez isso, não fez? Olha, por que ele não responde? É, de qualquer maneira Eu vou te derrotar de uma maneira ou outra Eita, gente Que tenso Já tá bem diferente da última música E cadê o boyfriend? Eu acho que ele tá morridinho ali atrás É isso? Eu vou tentar olhar o cenário E eu errei uma ali Mano, olha isso Eu acho que vai vir muito a seta agora Meu Deus, calma Que? Apareceu os fantasminhos ali no fundo Que? Que isso? Agora tem tecla de desviar Que louco, galera Vai trevendo o cheiro, pico Como assim? Tá, e eu que não quero tomar o tiro Então eu vou acertar todos os teclos de alarme Mitos, vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem E agora? O pico puxou a arma dele também Oxe, galera Eu queria saber o que aconteceu depois disso E agora? Que viagem é essa? Derretimento? Que? Tá, o boyfriend morreu Para o impostor Não, pera O boyfriend corrupto morreu Aí apareceu o boyfriend de verdade Uh, sei lá o que que é isso Ah, não é o que você pensa Ah, ok Por que a gente não consegue ler o que o boyfriend diz? Na verdade, você não parece o cara que eu acabei de ver morrer E você não pode ser o impostor Porque não é o verde nem ninguém Quem que é você? Ah, você está realmente deixando... É o maluco Eu vou apenas reportar o corpo e votar que foi você Quê? Eu não preciso ser o impostor para te bater, rapaz Quê? Você pode parecer assustador, mas... Quê? Rap Ok 3, 2, 1 Mano, o que aconteceu com esse boyfriend aí, gente? Ele está muito mais assustador agora O impostor derrotou o boyfriend malvadão E essa música é bem mais rápida Meu Deus Ele se transformou Eu vou mostrar o que é isso Que louco, gente Ele se transformou no assustador Mano, mas essa música aqui está muito legal, gente Mano, porque ela vai enfrentar estilo superior? Que isso? Isso é uma referência à outra música? Isso é uma referência à outra música? Que legal, galera! Vem muita seta E esse impostor aí está mandando mais ainda Peraí, o que está acontecendo ali do outro lado? E por que ele largou a arma dele? Ele deve estar muito assustado Que ótimo que a gente venceu, galera Perfeito Agora chegou a hora do mod do Sonic, gente Simbora E aqui nós temos duas músicas Tutorial e Freeform E quê? Como assim? Vamos lá Olha o Sonic que foi necessário, galera E só um minuto de música? Como assim, cara? Ô, louco, já estou gostando Ué, a musiquinha é bem animadinha Tudo certo Ok, até que está legal Por enquanto Ok, a gente conversa bem de boa Pelo visto Não é nada muito difícil Ainda bem, pelo menos, né? Que a gente jogou tanto mod Impulsivo Nessas oitmojias E parece que essa música É extremamente curtinha, gente Olha só pra isso Já vai acabar É um tutorial mesmo, né? O quê? Ô, louco Que da hora Ele falou Vem comigo E a gente foi Pelo visto Mano, olha pra essas animações Cadê aquela criança De cabelo azul Na verdade? Ah, ele deveria estar aqui Aí você está Vamos começar Eu preciso que você corra Comigo Hoje O quê? Como assim, galera? Que massa Ele fica cantando Realmente Que maneiro, galera Que louco, galera Diferente Eu queria traduzir pra vocês Isso aqui é muita coisa Deixa o som guiar você E essa música aqui também É bem lentinha, galera Nós estamos aqui para ficar E nós nunca vamos fugir Mano, é muito legal essa música Sério Hoje Uou Eu vou te falar Você é realmente muito bom nisso, criança Eu sabia que você ia ser tão bem Só tem uma questão Você quer brincar comigo? Não, Sonic Não Meu Deus do céu Não Que isso? O que aconteceu com esse Sonic? O que aconteceu com tudo, na verdade? Meu pai amado Isso é muito pesado É isso pra isso? Que viagem é essa, galera? O bichão do nada Ficou bravo Tudo bem até agora Mano, essa daqui foi uma das melhores transições de música que eu já vi Foi muito da hora Você está me entendiando, ele falou Meu Deus Soltou a música rapidona agora Que isso? Estava mó lento Que? Que? Ué, o que que tá acontecendo, gente? Que que é isso? Meu pai do céu Tá, dá pra ficar pior Eu acho que eu conseguiria parar nisso Engraçado que a música fica lenta E ela volta a ficar rápida do nada Meu pai do céu Olha pra isso, gente Que nojo Ah, meu pai voltou Ficar toda acelerada pelo vídeo Que isso, né? Que isso? Que bicho peio Nossa, tá muito rápido Mano, eu acho que vai acelerar mais ainda agora Meu Deus Meu Deus Que isso? É muito tensa essa música Caraca, galera Que isso? Mano, que cara é essa? Não vou em frente Esse vídeo vai ficando por aqui, gente Muito obrigado Espero que eu assisti o vídeo Até o final Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau